Olá, tudo bem? Bem, no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre o Agapornis Roseicollis. Pra quem não conhece, essa espécie aqui de Agapornis, ó, eles não têm aquela volta branca, ó, no olhinho. Esse aqui é um filhotinho de mais ou menos 50 dias de vida, por isso que ele ainda tem essa marquinha preta aqui no biquinho dele. O outro, vem cá, o outro já não tem, ó, ele tá com mais ou menos 4, 5 meses e já tá ficando com o rostinho branco, tá vendo? O Agapornis Roseicollis é um ótimo animalzinho aí pra ter como pet, tá? Animal de estimação. É uma ave que se é adquirida desde pequenininho, ela fica mansa, ó, eles ficam bem mansinhos. E você pode aí ter na sua casa um indivíduo só ou dois. Se você for adquirir um indivíduo só, você tem que dar bastante atenção pro seu bichinho, tá bom? Pra ele não se sentir sozinho e abandonado. Agora, se você não tem, assim, um tempo pra se dedicar ao bichinho, eu recomendo que você pegue dois, tá? Mas uma ave só fica muito mais mansa do que duas. Não que duas não vai ficar mansa. Você tem que dar atenção pra elas e deixá-las um pouco fora da gaiola também. Nenhuma ave que fica presa aí 100% vai ficar mansa. Então, eu tenho esse filhote aqui. Ele é um Agapornis Roseicollis, cara branca, na mutação cobalto, tá? E o outro também. Olha lá o outro. Com relação ao temperamento deles, eles são uma ave um pouco mais territorialista, bem agitadas, espoletas aí, e vivem bem com indivíduos da mesma espécie. Se você for colocar indivíduos da outra espécie, eu recomendo que você pegue bem bebezinho assim, bem bebezinho mesmo. Trate deles no bico e adapte eles com a outra espécie, tá bom? Porque senão não dá certo. O Agapornis tem mania de ficar aí beliscando o pezinho deles. É uma ave muito inteligente, muito brincalhona. Eles são bem carinhosos. E não falam, tá? Eles não têm aí o dom da fala, cantar, essas coisas assim, igual calopsita. Eles dão um gritinho deles aí. E tanto o macho quanto a fêmea tem a mesma personalidade. É uma ave pequenininha, como vocês podem ver. A alimentação deles é a base de semente, mas você pode dar também legumes, verdura, fruta. É o mesmo mix que é dado para calopsita, para o periquita australiano, que é aquele mix de semente normal mesmo, que a gente compra em casa de ração, pet shop, agropecuária. Como você também pode dar aí, uma fruta, um legumes, uma verdura, couve, milho cozido, ovo cozido, tá? E é basicamente isso. Quando eles estão na fase da papinha, a gente dá a papinha três vezes ao dia. Eu tiro eles do ninho com 20 dias de vida, mais ou menos. Dou a papinha aí três vezes ao dia, de seis a sete ml de cada refeição. E o bichinho fica assim, ó. Mansinho, mansinho, mansinho. Aqui, nesse caso, eles são irmãos de outra ninhada. Esse aqui, ele nasceu em janeiro, e esse aqui nasceu agora, em abril, comecinho de abril. E o vídeo de hoje foi esse, tá? Espero que vocês tenham gostado aí dessa espécie. Não tem só esse tipo de agapornis, tá, gente? Tem também aí o Fischer, tem o Personata, tem o Taranta, tem o Cana, tem vários tipos aí de agapornis. Mas o pra pet, se você quiser ter um bichinho desse aí pra pet, o melhor mesmo, o mais recomendável, o que fica mais manso, é o Rosei Collis, que é esse aí. Ele é um pouquinho maior, e ele é mais manso. Sem contar, quando você for adquirir uma ave dessa, por ser uma ave exótica, eles precisam da anilha, tá? Então, pra quem não sabe o que é anilha, é esse anelzinho aqui, que falam que é um anelzinho. E aqui nesse anelzinho, como vocês podem ver, tem várias coisas escritas. É o dado da onde a ave nasceu, tá bom? É o registro aí do criador, junto ao órgão responsável. Os dois têm, no caso, esse aqui é o verde, a anilha do outro é azul. Vem cá. Ei, meu Deus. Vou pegar ele aqui. Esse aqui, ele tá com anilha de 2019, mas ele é de janeiro. E o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Não esquece aí de curtir o nosso vídeo, se inscrever aí no nosso canal, segue a gente lá no Instagram, no Instagram, arroba berçário das aves, e até a próxima! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma